Imagina tu ser tão ondeado pela internet a ponto de que em uma polêmica gigante tu parece estar certo até mesmo apresentando provas e argumentos ali? E mesmo assim todo mundo fica contra ti o tempo inteiro, o que eu acho que deve ser bem frustrante. Quando a gente abre o canal do Dream no YouTube a gente vê vídeos com milhões de views ali e ele até mesmo voltando a fazer o conteúdo dele. E a gente não imagina o que tá acontecendo por trás. Ele falou em uma entrevista que depois que mostrou o rosto ele só saiu de casa tipo 3 vezes. E aparentemente em uma dessas saídas aí vocês não vão acreditar. Mas ele foi meio que espancado pelo dublador do Gumball. É, eu acho que eu fui pro universo paralelo e não me avisaram. Antes a gente continuar eu preciso mostrar pra vocês a Blaze. Vocês sabem pelo amor de Deus que as depostas é pra se divertir e brincar. Quem vai pensando em ganhar dinheiro, ficar rico sabe fazer isso sem o seu trabalho sabe cara não existe. É diversão. E pra se divertir tem vários jogos originais aqui da Blaze sempre com novidades. E também muitos outros jogos pra te jogar. Lembrando que depósito via Pix você pode jogar com só um realzinho. Então dá pra se divertir tranquilo sem gastar muito cara um cinema e 50 conto hein. E hoje eu joguei o Crash e confesso pra vocês que tava crashando bastante. Mas vendo o histórico aqui em alguns momentos ele tava subindo e eu tava afim de arriscar. Eu que logo 530 conto na doideira. O gráfico começou a subir só cara e pô. Crashou e eu perdi beleza bora de novo. Mais 500 conto. Se crashar aqui mano é choradeira. Mas o gráfico foi subindo bastante e passou do 2. E quando o vídeo já tava passando do 3 eu tava louco pra tirar. E ao mesmo tempo louco que subisse mais também. Mas eu tirei tranquilo e o gráfico crashou lá no 7. Pra completar eu joguei mais 300 reais e eu ia tirar mais ou menos no 2. Mas passou no 2 eu tava bem confiante e tirei antes do 3. Lucrei horrores foi super tranquilo mas é aquilo pessoal eu poderia ter perdido na primeira jogada. E depois perdido de novo sabe perdido tudo. Porque não tem como prever realmente diversão sabe. Entra ali e coloca 1, 10 cara 50 pila e fica se divertindo. E usando meu código Utopieta vai ganhar vários benefícios que aumenta ainda mais a diversão tá bom. É isso. Você sabe muito bem que o Dream tem aquela fama de ser pedo né cara. Que tiveram aquelas acusações que eu até mesmo já falei sobre. Mas nada foi assim cara 1000% comprovado. Só que de qualquer jeito ele virou absurdamente odiado principalmente no Twitter. Pra você ter noção o que eu acho bem sacanagem na verdade. A conta do Dream pessoal é essa aqui. Arroba Dream Was Taking com a fotinha verde. Só que daí tem essa outra conta aqui. Dream Was Tailing. Que é praticamente igual só muda a última letra tem a mesma foto e tudo mais. E essa página aí fica postando coisas como se fosse o Dream. Pra realmente sujar muito a imagem dele. Como por exemplo olha aqui. As alegações que eu sou o pedo são reais. Sinto muito. Tipo quando pela primeira vez eu vi essa página eu realmente pensei que era o Dream. Até porque ela tava com o verificado azul há muito pouco tempo atrás. Tipo algumas horas. Porque no Twitter também tem isso que tu pode comprar o verificado. Ele também postou uma foto do Dream com uma fã e colocou isso aqui. Eu sou o seu pedo favorito? What the fuck. E assim antigamente eu gostava muito do Dream. Os vídeos eram muito bons sabe mas hoje em dia eu não tenho muita vontade de ver. E beleza aconteceu tudo o que aconteceu. Mas eu acho que isso aí todo mundo concorda que passa dos limites. Fazer isso com ele no fim acabou que nada foi provado. Mas é basicamente ficar tirando ele pra bosta o tempo inteiro. Essas publicações aí da conta falsa pra você serem noção. Tem mais visibilidade do que a conta original do Dream cara. Como assim? E tem o principal que ele se envolveu numa treta agora que ele até apanhou. Foi espancado ficou todo machucado. E como que isso aconteceu? Bom a gente ficou sabendo disso aí inicialmente. Porque o Dream ganhou essa camiseta aqui do Minecraft. Só que é uma camiseta bastante assim de duplo sentido. Porque pode ser minors tipo mineradores no Minecraft. Ou minors tipo menores sabe? Tipo de idade. Pois é e como ele já teve as acusações sabe? Não é muito legal eu acho ele ficar brincando com isso. E daí esse perfil aqui que eu não sabia da quem que era inicialmente publicou isso aqui. Cara se você realmente é um pedo você não pode ficar fazendo piadas sobre isso. E então o Dream soltou o texto dele. Você tá respondendo a uma conta falsa. Porque o cara respondeu aquela outra conta lá pessoal que eu mostrei. Eu não sou o Pedro. Não importa o quanto você brinque. Você é um ser humano terrível e horrível. Você me agrediu fisicamente. Falou a N-word e outras calúnias. Repreendeu verbalmente o motorista de Uber. Dizendo é por isso que eu sou uma estrela de cinema famosa. E você é motorista de Uber. E ele estava apenas tentando te ajudar. É incrível como o dublador de Dora, Gumball e Tatarugas Ninjas está sendo racista. E respondendo a contas falsas no seu tempo livre. What the fuck mano do nada ninguém tava esperando. O dublador inglês do Dumball o cara bateu no Dream. Mas como assim? Eles eram amigos ou alguma coisa assim? Por que eles estavam juntos? Claramente esse cara realmente odeia o Dream. Por que que eles estariam juntos sabe? Em algum momento? Como assim? Se é confuso pra vocês. Imagina eu que tive que ver cada tim-tim disso aqui. O cara respondeu o Dream então. Primeiramente dizendo que ele tinha batido mesmo no Dream. E foi isso. E que ele também tinha sido um idiota ali com o motorista do Uber. Que ele tava bêbado. E que realmente isso não tinha sido legal. E por isso que ele aparentemente deu uma gojeta bem grande pro motorista. Que também sim ele chamou o Dream de gordo e predador. Mas não falou a any word. Chamou o cara de gordo ali mano do nada. Acontece que se tá o Uber que o dublador do Gumball xingou o Dream tava no carro ali junto. Junto com mais um outro amigo. E esse outro amigo fez uma gravação. E assim cara o dublador do Gumball tava completamente transtornado. Falando que ele era muito mais inteligente que todo mundo. Que o Dream iria ser só um grão de areia no meio de um deserto. Enquanto ele seria literalmente uma estátua de ouro. Que ele é o Michelangelo da nova geração. Nossa cara que ego enorme. Parece alguns youtubers por aí. Tipo, eu não conheço esse cara mas ele não parece isso tudo não, sabe? Além disso ele também ficou perguntando pro Dream e pro amigo dele se eles eram judeus. Daquele jeito bem pejorativo mesmo. Como se ele tivesse alguma coisa contra judeus. Muito estranho porque não parece que ele tá só bêbado mas sim completamente louco, sabe? Com o ego realmente nas alturas e tudo mais. E no final o Dream acabou se desculpando com o Uber no vídeo. Dizendo que conheceu esse cara aí no mesmo dia. E aí que tá, mesmo o Dream mostrando esse vídeo aí desse cara totalmente insuportável. Começaram a culpar na verdade ainda mais o Dream. Porque é o que eu falei no começo, sabe? Ninguém gosta dele, ninguém mais acredita nele. Ou sei lá, parece que tudo que ele fala realmente é inválido. Começaram a culpar ele, por exemplo, por ter a gravação do vídeo. Como se ele tivesse guardado o vídeo pra usar em um momento específico pra acabar com a carreira do cara. Mas acontece que foi assim. Essa gravação aí aconteceu faz mais ou menos dois meses. E nem foi ele quem gravou, o cara até apanhou naquele dia. E o dublador tinha falado que ele deu uma gorjeta pro Uber. Quando o Dream mostrou conversas, na verdade não. Foi o próprio Dream que deu mil dólares ali de gorjeta pro Uber, sabe? Pra se desculpar pelas atitudes do outro cara. Ele só postou o vídeo meio que pra se defender. Porque o cara postou falando que ele era pedro e depois aquele outro tweet. E na verdade o cara até mesmo sabia que tinha errado com o Dream. Porque ele já tinha mandado mensagem, sabe? Se desculpando antes, falando que tinha errado, que tava bêbado e sei lá. Acontece que nos Estados Unidos eles são muito diferentes em relação à idade. Por exemplo, tão falando que esse cara é um adolescente, sabe? O dublador do Gumball. Só que ele tem literalmente 20 anos, o cara lá é considerado menor da idade. Lá pra realmente ser maior da idade tem que ter 21 anos. E uma pessoa com 20 anos aqui no Brasil já é adulto e já tá lutando pra sobreviver. Já sabe o que é certo ou errado, ou qualquer coisa parecida, semelhante. Mas nem de longe tem que ser tratado assim como uma criança, sabe? Nossa, ele tava bêbado com 20 anos, que coisa horrível. Ele não sabe se cuidar, é uma criança, não. Mas daí colocam o Dream como o culpado ali por ter gravado, sabe? O cara que tava bêbado. E o culpado, né? O cara que literalmente bateu no Dream e ficou xingando o Uber. Na minha cabeça, pelo menos, não faz sentido. Não é porque o Dream é um bosta, cara, que ele vai tá errado em todos os momentos. Um bosta pode tá certo às vezes também. E por exemplo, outra pessoa tweetou isso aqui e viralizou muito mesmo, todo mundo levando como verdade. Oi, eu estava lá. Você chamou uma garota que eu conhecia de prostituta e apanhou por isso. O que há de errado com você? E a gente pensa, tá bom, teve um motivo então pelo qual o Dream apanhou. Ele foi lá xingar alguma menina e acabou apanhando, mereceu mesmo. O tweet pegou tipo 60 mil likes e 6 milhões de views, olha a proporção, pelo amor de Deus. Mas o Dream respondeu e falou, olha só. Eu nem tava no mesmo estado que você quando isso aconteceu. Todo esse tweet é uma mentira, nem sei quem é você. Eu não saio por aí desrespeitando mulheres aleatoriamente. Espero que nem não aleatoriamente, né Dream? Em nenhum momento. E tipo, o cara que fez o tweet realmente não provou nada. Ele só continuou zoando, parece que todo mundo na verdade só quer zoar e terminar realmente com a reputação do Dream. Porque quem entra no Twitter e vê isso, meu Deus, imagina ler isso, sabe? Se alguém escrever qualquer coisa mesmo, as pessoas agora vão acreditar. Vão dar RT, sabe? Ou é aquilo, não é nem mais acreditar. Mas qualquer coisa que massageie essa vontade realmente de querer que o Dream se foda. Quando aparece, as pessoas ficam felizes. Ele se tornou odiado a ponto de que se, por exemplo, ele estiver falando, sabe, pessoas, não devem matar outras pessoas. 99% do pessoal da gringa vai começar a pensar o contrário. Vai causar uma guerra. Eu entendo que muita gente tem motivos pra odiar o Dream. E podem odiar mesmo, sabe? Esses dias eu vi uma thread, assim, de tudo que ele fez de errado, por assim dizer. E nossa, mano. É inacreditável mesmo. Mas eu acho que nessa parte específica, sabe, passou dos limites. Um bosta pode estar certo em alguns momentos, enfim. Eu quero saber qual a pena de vocês, tá bom? Comenta aí, até o próximo vídeo. E tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto